Estudantes podem se inscrever até o dia 19 de dezembro em mais uma edição do Prêmio Jovem Cientista. Dessa vez, o tema do concurso é alimentação. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, podem participar estudantes de ensino médio, de ensino superior, mestres e doutores. Os trabalhos devem tratar de temas como, por exemplo, novas tecnologias para a produção de alimentos saudáveis, inovações tecnológicas no abastecimento de alimentos e soluções para desnutrição e obesidade. Na categoria mestres e doutores, os prêmios vão ser de R$ 30 mil para o primeiro lugar, R$ 20 mil para o segundo e R$ 15 mil para o terceiro. Para os estudantes de ensino superior, os prêmios vão ser de R$ 15 mil, R$ 12 mil e R$ 10 mil. E os três primeiros colocados entre os estudantes de ensino médio vão receber laptops. O Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1981, portanto há 33 anos, para incentivar a pesquisa no país e revelar jovens talentos nas ciências. Outras informações estão no site www.jovencientista.cnpq.br. A lini.